Mesmo com o tempo fechado, com os prédios na frente, o sol vai estar lá Mesmo com guerras, com perdas, tão óleo pro topo, o bloco vai estar lá A dinastia continua A geral em casa, pega a visão, velho E de seita, banho pra mestre lança, e tchau Quanto mais pensei normalzinho, normalzinho ficou E toda a realidade, o tempo continua só Beber, não quero ser precipitado, porém Quero ficar ao seu lado curtido, sempre o presente pensando na voz Quanto mais pensei normalzinho, mais longe eu fico E toda a realidade, o tempo continua só Beber, não quero ser precipitado, porém Quero ficar ao seu lado curtido, sempre o presente pensando na voz Como se eu roubo, mas tô afim Parece que mais de teu corpo eu defi, de qualquer história Enfim, só quero ela pra mim, ela entrou na mente, eu não quero que saia Assim, o tempo sempre reto, em nossas contas eu prefiro Só quando a mais perfeita, com certeza, olha o seu sorriso Quando posso vencer, eu me sempre deitar ao riso de promessas Eu não vivo, mas quero me perguntar Minha, meu grupo de violão, eu quero tocar Você é um avião, eu quero viajar Vou passar pro ar, vou fazer o som de voar Te ligando pro céu, para tentar terminar O tempo que eu percebi é tentar, te conquistar Passando o sufoco Tá difícil agora, eu relaxo, fico na paz Coisa, pois, será alguém mais próximo Só quando mais pensa em nós, mais longe eu Mais longe eu fico Te torna realidade O tempo tanto as vozes Baby, não quero ser precipitado Porém, quero ficar ao seu lado Durdido, sempre o presente pensando na voz Etoni! Eu sou o meu cara pensando na filha Pra manter a harmonia Nós dois, nós andando na rede Vendo o dia passar Pra quando o velho está nova Eu transmiti boa energia Cantar Os pantalones, os ovos vão sem se agradar Eu sou meio complicado O velho é muito complicado Mas se parar com o grão Mas a puta sempre tem solução Os aportes se atraem Já te chamou e a tal Só que ela me completa E me liberta da solidão De tanto doce Que depois da dia Veja o saco Que isso amou O doce que eu trouxe Nesse defeito É a pancinha perfeita 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 E a pancinha perfeita Que eu tomo lá o carro Ai, ui Agora aconteceu infelizmente Mas eu não consigo tirar Lá da minha mente Mas eu vou tentar Fazer alguém me dar vida E meu corpo Todo momento Sempre a expectativa Quanto mais Pensei em nós mais Continuou Com a voz de novo Me torna a realidade Um tempo Contigo ações Baby Eu não quero ser Transimitado Porém Quero ficar ao seu lado Curtido Sempre o Presidente Pensando na voz Com vocês O papo do Reino Puta que é muito foda Boa 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 Boa